Caras amigas e caros amigos, bem-vindos a mais uma emissão da Europa Conosco, a primeira depois da pausa de verão, numa altura em que nos encontramos aqui em Estrasburgo para mais uma sessão plenária do Parlamento Europeu. A agenda europeia continua como é natural, muito dominada pelo cenário da agressão russa à Ucrânia, que prossegue sem fim à vista e deixando evidentes marcas nas nossas vidas cotidianas. Uma dessas marcas é obviamente a crise energética que atravessamos e que com a aproximação do inverno ameaça agravar-se substancialmente. Este foi um dos temas em debate neste plenário do Parlamento Europeu, no qual votamos uma resolução sobre as medidas de redução do consumo de energia avançadas pela Comissão Europeia. Estas medidas visam proteger os consumidores e as empresas do impacto dos preços da energia. Outro dos temas que esteve em discussão nesta sessão plenária foi o reforço da capacidade da União Europeia de fazer face às ameaças para a saúde pública. A forma como a União Europeia travou o combate à Covid-19, através de uma abordagem europeia comum, foi um bom exemplo e não pode deixar de se constituir como um novo método de atuação. A aprovação pelo Parlamento do primeiro pacote da União da Saúde alarga assim o mandato às competências do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. Desta forma, teremos uma União Europeia mais bem preparada e capacitada para responder de forma coletiva e coordenada a futuras crises sanitárias. Caras amigas e caros amigos, antes de nos despedirmos, queria falar de outro tema que foi alvo de debate nesta sessão plenária e que mereceu a aprovação de uma resolução do Parlamento Europeu. Falo dos protestos em curso no Irão pelos direitos das mulheres e que provocaram já muitas vítimas decorrentes da repressão por parte das forças de segurança iranianas. Protestos que surgiram na sequência da morte às mãos da Polícia de Costumes da jovem Maza Amini e que têm imobilizado vastos setores da sociedade civil iraniana. Assistimos mesmo a vários jogadores da seleção do Irão a manifestarem corajosamente o seu apoio à luta do povo iraniano, mulheres e homens, pelos direitos mais básicos da cidadania. Neste âmbito, não posso deixar aqui de salientar e solidarizar-me com a atitude de Mahdi Taremi, jogador do Futebol Clube do Porto. O Irão tem vindo a ser palco dos maiores protestos das últimas décadas e esse é um sinal que não pode ser inaugurado nem pelas autoridades iranianas, nem pelo resto do mundo, em particular pela União Europeia. Este é, pois, o momento de manifestar o nosso apoio indefetível à justa luta das mulheres iranianas pelos seus direitos fundamentais e pelos direitos fundamentais do seu povo. Caras amigas e caros amigos, por hoje é tudo. Voltaremos a encontrar-nos em breve neste espaço que é mais uma forma de continuarmos juntos. Um abraço forte a todas e a todos. Legenda Adriana Zanotto